99 Problemas 99 Chamadas Perdidas Drama Parece Uma Atriz de Cinema As Soluções Você Não Há Uma Saída 99 Problemas 99 Motivos Pra Não Te Querer Mais Comigo Mas A Noite Chega E Toda Vez Que Ela Joga De Novo Eu Insisto Tanto Problema Pra Solucionar Baby Não Vai Virar Mais Um Mas Se Você Quiser Vim Me Encontrar Pode Sentar Sem Problema Nenhum Não Quero Esse Drama Prefiro Seu Sexo As Nossas Brigas Ficaram Sem Nexo Se Arrependeu Da Sua Mensagem De Texto Mas Eu Já Errei Também Baby Eu Confesso Faço De Um Jeito Que Ele Nunca Fez Se For Embora Cê Não Vai Me Esquecer Sem Medo Cê Pode Se Jogar De Vez Não Me Dá Um Motivo Pra Me Arrepender Sua Bunda Marcada Eu Te Deixo Te Diz Que Cê Quer Ser Minha Baby Cumpri Seus Desejos Eu Sei Comigo Foi De Zero A Cem Vem Pra Cima Igual Selvagem No Seu Corpo Eu Faço Um Quadro Sabe Como Eu Vivo Obcecado Achei Te Ver Dançando Nua No Meu Corpo Vem Se Arrancar Sua Calcinha Com Esse Olhar De Safira Sinto Sua Respiração Seu Suor Em Mim Seu Corpo Tremendo Meu Maior Pra Sete Fecha Mais De 99 Posições Pra Nós Acertar Tanto Problema Pra Solucionar Baby Não Vai Virar Mais Um Mas Se Você Quiser Vim Me Encontrar Pode Sentar Sem Problema Nenhum Não Quero Esse Drama Prefiro Seu Sexo As Nossas Brigas Ficaram Sem Nexo Se Dependeu Da Sua Mensagem De Texto Mas Eu Já Errei Também Baby Eu Confesso 99 Problemas 99 Chamadas Perdidas Drama Parece Uma Atriz De Cinema Para Soluções Você Não Há Uma Saída 99 Problemas 99 Motivos Pra Não Te Querer Mais Comigo Mas A Noite Chega E Toda Vez Que Ela Joga De Novo Eu Insisto E Toda Vez Que Ela Joga De Novo Eu E Toda Vez Que Ela Joga De Novo Eu 5 Tipo 17 16 21 21 21 A CIDADE NO BRASIL